Ora bem, boas pessoal! Eu sou o Shadowbreaker e sejam bem vindos a mais um vídeo do Ataco Vision. Eu sei que para muita gente vai ficar a dizer com o título do vídeo. Eu digo não. É algo que já estavam a esperar há um mês quase. Compras na casa da BD, não é? Toda a gente deve estar a pensar. Não digo toda a gente, mas o maior par das pessoas. Principalmente aqueles que me chatearam no grupo de Facebook. Onde é que está o ouvido One Punch Man, caralho? E... está indo. Não está gravado ainda. Não vou mentir. Não está gravado ainda. Porque a revisão final ainda vai a meio. Ou seja, está aqui os malfadados volumes. Os quatro que estou a usar para tradução. Temos o original japonês. E como vocês podem ver, eles são todos na mesma página e vão todos a meio. O que é que eu tenho a dizer até agora é que... O que é que eu e o meu... Todos os japoneses temos a dizer até agora, por assim dizer. É... vai, recitando as palavras dele. Ao ouvir a edição da Devir. Isto está bastante mal, não é? Pronto, foi um pouco adaptado à minha versão, mas... É literalmente isso. Ora bem, até agora vamos na página... Imos rever... Faltam dois capítulos para acabar, se não me engano. Se bem me lembro. Dois, três capítulos, já. Vamos a meio. Página... Eu acabo esta semana. Não se preocupem. O vídeo sai esta semana. De certeza. Eu vou fazer com que saia. Sem dúvida. Nem tenho de puxar uma direta mesmo para traduzir aquela merda. Mas pronto. Fazendo assim uma contagem. Já foram... já revemos 106 páginas para aí. E então aqui pronto. Eu tenho registado. Cada vez que encontro um erro, registro aqui a página. E lá se vê a caneta. Mas pronto. Cada vez que encontro um erro, registro aqui a página. E então pela contagem de erros até agora. A gente parou no último dia na página 107, 106 para aí. Em meio do volume. Então até agora o que nós tivemos foi 20 erros. E quando digo erros, não é erros de gramática. Se não é só de gramática nem nada assim do género. É erros tipo... Está mal traduzido. Omissão de informação. O uso de covoleiro impróprio. Não está traduzido bem. O verbo está conjugado mal. Coisas assim do género. Que... Cada vez realmente peca bastante nisso. Então a edição inglesa até agora teve 20 falhas. Que a gente encontrou. A edição brasileira até agora tem 5. E a PT, a portuguesa da Devir, tem 42. Ou seja, daquilo que a gente analisou quase metade a Devir fodeu. E quando eu digo fodeu, tem um calma que não é uma página inteira, ok? Pode ser só um bolão de fala, mas em alguns casos é literalmente uma página inteira. Houve partes em que a gente pensou que eles simplesmente estavam a gozar. Eu próprio quando lia o bolão de fala com o moço depois da gente ler o em japonês. O moço perguntava se estava a falar sério. Sim, infelizmente é o que está aqui escrito. A razão de isto estar a demorar tanto é bastante... Porque eu tenho de planear isto bastante bem. Como eu já tinha dito. Basta um gajo errar num ponto que vem logo cá e cai toda a gente em cima. É assim que Portugal funciona. A pessoa até pode estar certa em todos os pontos. Mas se falhar um, já foste. As pessoas vão pressionar só aquele ponto. Ignorando o resto. Porque automaticamente invalidam. Mas pronto. Literalmente até agora foi dessas coisas que eu encontrei. Está bastante mau em alguns aspectos. Está mesmo bastante mau. E algo que eles fazem eu não sei porque é que às vezes estão usando o português de Portugal. E outras vezes usam palavreados de português do Brasil. Não é algo que esteja errado mesmo na sua forma. Mas por exemplo eu não nos conto a edição brasileira quando usam vocabulário mesmo típico do Brasil. Porque é uma edição brasileira da mesma forma que eu não nos conto a edição inglesa de botar em inglês. Eu estou aqui a testar. Mas é se a tradução minimamente. Não digo minimamente. Pronto. A tradução está compatível ou fiel ao original o mais possível. E se eles usam ou não vocabulário próprio da língua deles para assim dizer. Embora o brasileiro é considerado português. A mim não me faz diferença nenhuma. Mas pronto. Embora se eles usam aquelas nuances deles. Eles estão no livro de coisas porque é a edição deles de lá. E nem está assim tão mal porque essas nuances raramente aparecem. Então pronto. É esse o ponto de situação que temos aqui de One Punch Man. E eu depois como eu estava a dizer. Isto está a demorar um bocado mais. Mesmo por causa do planeamento do vídeo. É que eu ao início estava a pensar que não ia encontrar assim uma barragem tão grande de erros. O que é certo é que eu vou a meio e um quarto já está fudido. Se formos a contar o livro no total em páginas. Um quarto da Davi já tipo queimou aquilo literalmente. Eu não estou a dizer isto por causa que estamos a ter incêndios ultimamente como uma piada. Não. É simplesmente que eles queimaram aquilo. Fuderam aquilo tudo e tem lá umas coisas bastante más mesmo. Mas pronto. Eu tenho que planear isso e pronto. Eu tenho que selecionar mesmo aqueles erros mais flagrantes também. Porque se eu fizer uma reportagem de todos os erros que eles têm. Vira um documentário. Quase. Mas pronto. Vamos deixar isso. Está o ponto de situação aí dado sobre o One Punch Man. Sobre o vídeo. Não se preocupam que ainda de quase certeza que vem esta semana. Não sei que em que acontece algo imprevisto. E isso acontecer no grupo deu o aviso logo. No máximo dos máximos mesmo se acontece o imprevisto. Próxima semana. Máximo dos máximos é o que eu dou. Também já não quero estar a arrastar mais isto. Isto já devia estar feito. Só que como a devia fazer um trabalho tão merdoso. Fode mais o meu trabalho ainda. Estava à espera de simplesmente encontrar um erro cada 5 páginas. E acabo por encontrar o erro de página a página. Isto está ridículo. Eu não estou aqui a gozar. Nem estou a ser picuinhas nem nada. É simplesmente coisas assim tão estúpidas. Mas pronto. Vamos deixar isso por aqui. Vamos lá então para o vídeo da Casa da BD. Então pronto. A Casa da BD chegou há 3 semanas mais ou menos. Só consegui ir lá hoje numa situação mesmo de terças e sábados. Estava complicado de ir infelizmente. Para quem não viu só um pequeno aviso. Para quem não viu o anúncio no grupo. A Casa da BD vai abrir uma nova loja. Eu ouvei de fazer um vídeo mais aprofundar isso. Porque eu ainda não tenho a informação toda. Mas vou abrir uma loja no Lumiar. Segundo ele. É o pé do aeroporto. Por isso. Pronto. Ele disse-me que era no Lumiar. Não ficou-me mandar as coordenadas. Eu aí depois metendo o vídeo que queria aprofundar isso. O que é certo é que as únicas coisas que eu sei até agora é que a loja está aberta. Se não me engano é os dias todos. Não sei se domingo também. Mas pronto. É um horário de funcionamento de loja normal. Ao contrário da outra que se rege pelo horário da Feira da Ladra. E então literalmente o que isso significa é que vocês podem ir lá começar a pegar. Quem não lhe há jeito ir à Feira da Ladra por alguma razão que seja. Falta de acessos. É longe. Ou não quer pegar o comboio. Coisa assim do género. Pode simplesmente ir até o Lumiar e pegar lá. Até combinar isso com o Wagner. Ele até disse que em princípio o que ia acontecer é que o ponto de entrega de encomendos ia ficar lá como principal. Só que pronto. Também se vocês quisessem ir pegar à Feira da Ladra tinham de lhe avisar para ele levar as coisas da Feira da Ladra. Do Lumiar para a Feira da Ladra. Do armazém para a Feira da Ladra. Prontos. Fica dito o ponto. Então com isso vamos lá às comprinhas. Não há muita cena. Este mês não chegou quase nada. Fiquei um bocado desiludido com isso. Infelizmente. Até Shingeki no Kyojin não chegou. Mas também Shingeki no Kyojin só saiu na semana passada. O volume 22. Já vem no 23. Puta que por aí. E depois vai ficar aquela que só saem o volume a cada 2 ou 3 meses. Fica fudido. Prontos. Vamos lá então. Começamos então aqui com o volume 6 de Oremô que eu trouxe esta vez. Eu disse. Ah. Começar a trazer o novo. Já vou no volume 4. Mais vale começar a trazer antes que eu fique sem volumes e depois não quero estar a correr. Isto não é o 6 ou 7. Depois não quero estar a correr ou ficar com aquela coisa que eu quero continuar a ler. Mas pronto. É o volume 7 de Oremô. Como eu disse lá na Yellow Mangas. Não tenho mandado vir muita coisa ultimamente. Porque literalmente há muita coisa em atraso das editoras brasileiras que está para chegar. E eu não quero ser surpreendido ao mesmo tempo que chega uma encomenda da Yellow Mangas. E simplesmente meto-me num buraco. Não quero isso. Por isso eu por agora não vou mandar vir nada de Yellow Mangas. Também vou pegando os volumes do Oremô. E pronto. Vai indo assim devagar. E depois quando mandar vir outro vai ver outro vídeo de compras na Yellow Mangas. Não vem simplesmente porque aquilo só vem em coleções e é um bocadinho carinho algumas coleções que eu queria trazer. São coisas mais difíceis de encontrar também. Seguindo temos Nisekoi. O primeiro volume. Exatamente. Esta merda. Eu digo merda porque fiquei irritado com a história por detrás desta cena. E não digo a história do mangá. Digo a história por detrás daquilo que a Panini fez. E não digo nada em termos de qualidade também. Mas literalmente eles anunciaram a esta porra quase ao mesmo tempo que I Shuken Friends há 2 ou 3 anos atrás. Oh caralho. E eu não sabia de nada. Até uns meses atrás disseram que Nisekoi já está aí para a árvore. Eu peço desculpa Nisekoi. Eu fiquei assim e por isso mandei vir. Felizmente veio um volume. Não sei se havia mais. Mas pronto. Nisekoi eu ainda não li o primeiro volume. Mas também já vi a animação e ler aquilo que eu já vi é um bocado complicado porque não bate aquela pica. E ela disse que o que eu queria fazer era esperar até vir mais uns volumes para eu poder ler isto de seguida. Eu não sei em que volume é que o mangá ficou. Eu sei que a segunda temporada provavelmente cortou bastante merda pelo que eu ouvi dizer. E então o que eu queria fazer era mesmo esperar. O que eu fiz com o Shigekis? Para que o mangá apanhasse a parting que o anime deixou. E simplesmente pegava depois aquilo. Começava a ler como deve ser. É o mesmo que eu estou a fazer com isto e o mesmo que eu comecei a fazer com Akamega Kill. Já estou a ler no volume 3 de Akamega Kill nesse caso. Mas pronto. Ainda não apanharam o anime. Está quase. Está quase. Portanto. Estão prontos. Para quem tem interesse. Acho que é 6€ se não me engano. Está super barato também. Mas pronto. Quem tem interesse está lá. Vi um amigo meu a dizer lá no Facebook. Que era um dos mangás que o gajo sempre pedia nunca tinham. E pronto. Então esse aqui temos um que se calhar muita gente quer. E pronto. Não sabia que a casa do BD tinha. Que é a To Love Rue. Eu só trouxe o primeiro volume. Tenho lá o 2 e o 3 também. O que é certo é que eu ainda não li isto. Não tive tempo. Porque estou. Por anos. Trabalhar no. No coisa do ano. No volume. No momento estava a dar bastante trabalho mesmo. Mais do que eu estava a esperar que ia ter. Por isso. Não tenho nada tipo. Tempo para ler. Muita coisa que tenho aqui. Que queria ler. E então pronto. Estela Vue chegou. Já tinha chegado há uns tempos. Só que eu ainda não tinha. Prontos. Não tinha sentido a vontade de trazê-lo. Por assim dizer. E sempre chegavam outras coisas. Dava prioridade a outras coisas. Mas pronto. Eu trouxe. Porque simplesmente as pessoas diziam que aquilo era só putaria. E eu não sei se é só mesmo putaria. Porque ainda não li. Não é? Mas eu estou ansioso para ler mesmo. Conseguir aí um tempo. O que é certo é que eu fiquei um bocado desiludido. Porque eu sei que isto é do selo Inc. Que é um selo alternativo que a JBC fez. E o que é certo é que eu fiquei um bocado desiludido. Porque a folha que isto recebeu é um bocado má mesmo. Parece algo editado pela Nova Sampa. Fiquei um bocado triste com isso. Porque é do Loveroo. E as pessoas andavam pedindo Loveroo há tanto tempo. Que eu pensava que quando finalmente viesse ia receber um tratamento decente. Porque sabiam que ia vender. Eu não sei se a razão de ter recebido este tratamento foi para manter o preço baixo. Porque os direitos de publicação custaram muito. Ou não. Não sei. Mas o que é certo é que é uma daquelas edições que eu fico um bocado desiludido. Porque simplesmente devia ter recebido um tratamento melhor na minha opinião. É tipo Inuyashiki pela Panini. Inuyashiki pela Panini está bastante mau. Como vocês podem ver eu não sempre defendo as edições brasileiras. Porque quando elas estão uma merda eu digo que estão uma merda. Inuyashiki está abaixo de merda quase. Eu não estou falando em termos de expressão mas em termos de qualidade. Eu não sei porque é que eles decidiram fazer um mangá daquela qualidade. Eu não tenho aqui o volume 1 mas eu já vi fotos de amigos meus lá do Brasil. E já ouvi falar coisas que aquilo está abaixo até do padrão que a Panini estabeleceu. Para os mangás padrão deles. Mas pronto. Dizem que está bastante mau mesmo. Eu não sei man. Como é Inuyashiki é do gajo de Gantz e Gantz fez um sucesso do caraças lá. Eu gostava de saber porque é que eles fizeram aquilo daquela maneira. E porque é que está assim tão mau. Eu estou a refletir em comprar o mangá. Simplesmente porque agora estou a ver o anime e estou a gostar bastante. Gostava de continuar depois quando aquilo acabasse. Mas pronto. Já quando eles anunciaram o formato em que ia haver com folha de papel do jornal. E assim eu disse. Ok não. Então não vou mandar vir isto simplesmente porque está uma qualidade bastante lá para aquilo que é. Mas pronto. Eu gostava mesmo que o Lavrou tivesse recebido um tratamento melhor. Porque pronto. Vá lá o JBC mano. Dêem um bom tratamento aos vossos mangás. Eu sei que o seu link é só mesmo assim mangás mais... Não digo desconhecidos porque Lavrou é algo que toda a gente já andava a suplicar à boia. Mas pelo menos algo. Mas pronto. Dêem um tratamento melhor. Literalmente é isto. Porque merece. Merece. Não é tarde ainda. Não é tarde. Não é tarde. Façam isso acontecer. Nem que seja uma edição de luxo. Como aqueles remasteres que eles andam a fazer agora ultimamente. O Death Note e isso. Então e a seguir temos a Kamega Kill. Três volumes da Kamega Kill. O 6 e o 7 e o 8. Depois de andar aqui a folhear umas partes. Eu vi que havia algumas diferenças do mangá. Aparentemente aquilo que disseram a partir do episódio 15. Já começaram a inventar bastante. Foi verdade. Há aqui coisas que eu vi e que aconteceram no mangá. Pelo menos de folhear. Eu não li. Porque ainda não estou assim tão avançado. Que realmente me parecem diferente. Tem personagens até que eu não reconheço. Que em certas partes. Isto já está em partes. Nota-se que certas partes de anime foram baseadas nestes volumes. E eu comecei a ver que há certas personagens que estão aqui. Que não estavam no anime. Eu comecei a estranhar. Por causa disso. Por isso já comecei a ler. Com certeza. Eu não tenho muito a dizer sobre eles. Realmente vai no volume 9 já. Eu tenho lá o volume 9. Só que não o trouxe desta vez. Porque pronto. Estava com mais interesse de ver os outros que estavam para aqui atrás. Do que propriamente trazer os Akamega Kill que eu ainda não apanhei. Então pronto. Para quem tem interesse. São 6 e meio cada volume. Eles recebem um tratamento bastante bom. Apesar de... Este é o padrão da Panini mesmo. Não é luxo como o Vagabond. Mas não tenho muita razão de queixa. Porque as folhas não estão assim tão má. E se aqui temos High School DXD volume 9. Eu não sei onde é que isto... Ah ok. Já vai à frente. Eu não comecei a ler os DXD. Porque pronto. A minha intenção era ler o novel primeiro. Só que parece que não vai mesmo. Por isso eu vou ter de me render e... E os ROG do... Os ROG do novel são difíceis de encontrar negativamente. Não sei porque. Não o dormi lá. Os Caneletros no Japão. Com certeza. Então pronto. Ele chegou e... Aparentemente havia já bastante gente a pedi-lo. Não cá. No Brasil. Só que ele nunca mais saía. Porque simplesmente já apanhou. Exatamente. O que aconteceu foi que... No Japão vai 9 mesmo. Eu não sei se já saiu 10 em... Quando estou a fazer este vídeo ou não. Não vi. Mas eu sei que... Já apanhou o coiso. É agora só mesmo que chegue Shin Mai Marron no Testamento. O mangá, men. Nunca mais. Nunca mais, men. Só falta isso para eu ter aqui a coleção de... Do bom e do melhor, né? Vai lá, men. Vai lá, panino. Envia para aqui Shin Mai Marron no Testamento. Que um gajo precisa disso. E a seguir temos aquele mangá. Que o Daniel literalmente me obrigou a ler. Porque disse que era bom. E chateava-me com isso. Cada vez que a gente encontrava-se. E começava a dar resumos de alguns capítulos que ele tinha lido. E eu acabei por ler e... Que é certo é que está mesmo... Está melhor do que ele disse até. Berserk. O... É o 18 e o 19. Exatamente. É interessante que estes volumes assim. A panini consegue manter a par. E no entanto. Porra de Shin Mai Marron no Testamento não chegou. Entre outros os volumes estão em atraso. Mesmo com a JBC, caralho. Dei que está a limite. Já estou quase dois anos à espera. Foda-se. Estou começando a ficar um pouco irritado com esta merda. Quero ler limite. Mas pronto. Eles literalmente conseguem manter isso. Porque vêm sempre religiosamente Berserk e Vagabond. Não me vou queixar. Porque agradeço até. Só que... Continua o tal buraco que não tenho o 11. Ou seja. Isto passa do 10 para o 12. E eu não... Até do 12 para a frente não li nada. Simplesmente porque não tenho o 11. E está-me a fazer grande impressão. Simplesmente porque eu quero ler. E estou mortinho por ler. Para ver o que é que vai acontecer a seguir. Por causa que o 10 acabou com um grande cliffhanger. E não posso. Porque simplesmente a Panini decidiu dormir no trabalho. E foda-se. Não vamos mandar o 10. O 10 não. O 11. Não vamos mandar essa merda para lá. E hoje eu estou a ficar um pouco irritado também com isso. Um pouco não. Bastante. Porque já estou a esperar bastante tempo. Porque eu quero merda do volume 11 para poder continuar. Se alguém da Panini estiver a ver esta merda. Mande o volume 11 para Portugal. Caralho. Eu estou a espera. E está bastante boa mesmo a edição. Vale a pena as 8€ que gasto pelo volume. Porque é da shit. Eu gostava de continuar a ver a história do Guts. Para ver de onde é que nasceu. É o mítico meme do Guts nunca vai sair do barco. Não sei onde é que é. Não sei quando é que vai começar. Mas o que é certo é que estou ansioso mesmo para ver isso. E a seguir para terminar a lista de compras. Foi pouco como eu disse. Não chegou muita coisa. Temos os volumes mais recentes de Vagabonde. Digo se calhar já saiu o 20. O 18 e o 19. Mais um daqueles volumes que vêm sempre religiosamente. Felizmente este não tem saldos. Já tive aí um tempo que saltou dois os dois volumes. Só que depois na próxima encomenda eles vieram. Sem atraso nem nada. Por isso eu tenho de admitir. Literalmente o que eu tenho a dizer. É que Vagabonde vem ficando cada vez melhor. Se bem que agora ainda não estamos a seguir o Morçais. Por alguma razão. Ainda estamos no Kojiro. E eu não percebi porquê. Mas não me queixo. Porque a história do Kojiro é bastante boa man. E é tipo percoela a história original. Tenho de admitir que não tenho muito para queixar. Porque embora tenhamos mudado de personagem. E eu no fundo queria estar a seguir o Morçais. E ainda não tenho razão de queixa. Porque simplesmente a história do Kojiro é igualmente interessante. Cada volume destes custou 8€ se não me engano também. São um pouquinho mais caros também. Caralho a qualidade que vocês têm aqui. Um gajo nem sequer consegue comparar. Mais ou menos a qualidade da JBC de Ghost in the Shell. Para quem não sabe. A edição de Ghost in the Shell de JBC. Até tem aquela capa em cima da capa. É algo assim do outro mundo. É algo que eu até hoje não tinha visto. A não ser em Great Teacher ou Nizuka pela New Pop. Sim para quem não sabe. A New Pop não sabe pouco tempo. É bastante mais caro. Compares que é 10€ cada volume. 10 ou 11€. Mas vocês literalmente estão a receber algo que é igual à edição japonesa quase. Em termos de folha se calhar pode não ser igualzinho. Mas em termos de qualidade, tamanho e isso está igualzinho à edição japonesa. Algo que eu fiquei bastante impressionado. Porque não estava à espera simplesmente que saísse com aquele nível de qualidade. Foi algo que me impressionou na altura. E até agora ainda me impressiona mesmo. Porque note-se mesmo que eles estão a evoluir cada vez mais. Então pronto. Com isso acabamos mais um vídeo. Um pequeno ponto de situação do canal atualmente. É que os planos para o futuro são bem simples. Fazer um tal vídeo de manual de figuras. Não de identificar bootlegs. Isso deu uma polémica do caralho agora que eu me lembro. Mas me deu boa piada porque havia reações hilariantes de algumas pessoas. Ai não é bem assim, não sei o que mais. E eu é do género. Está bem. Tu é que sabe como é gastar lá o teu dinheirinho em bootlegs. Mas pronto. Esse vídeo foi hilariante no que se trata em termos de reações. Tenho de agradecer quem fez a miniatura na altura. Porque aquilo também... A própria miniatura já virou bastante polémica. Então pronto. Segui bem. É mesmo falar sobre figuras e assim. Porque realmente é algo que nunca vi ninguém fazer. E para além disso... Não... 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 Como é que eu ia dizer? Não há assim nenhum guia muito fiável em relação a isso. Porque há pessoas... Diferentes pessoas buscam diferentes coisas, por assim dizer. E uns que embora estão mais viagens para nendroids. Eu próprio não sou muito uma pessoa muito de comprar nendroids. Para além deles serem carros para caralho cá em Portugal. Não tenho muito interesse neles. Tenho um para aí. Dentro de uma das caixas. Da Racing Mico 2011. Mas de resto... Não tenho... Vem com um mini Ford WD. A pilhas. Exatamente. Mas de resto... Não me lembro. Pelo menos acho que não... Comprei um da Sony Mico ali bootleg que tenho ali atrás. Ainda tomei-me para fazer ali... A arder aquela merda. Ou a vender a preço de banana. Para quem quiser. Eu digo mesmo que é bootleg. E depois a pessoa é que compra ou é que decide se quer comprar ou não. Temos isso. E temos no fim deste mês. Enfim. É mais um compras na Ami Ami. E vem aí o Project Diva Future Tone DX Pack. Para a PS4. Exatamente. É um jogo de rico comum. Quase 300 canções. Estou ali à espera mesmo. Mas foda-se. Com um hype do caralho para aquilo. Tenho de admitir que... Estava à espera de um jogo Project Diva assim já. O caralhão de tempo mesmo. E aí vai-me custar um bom balulho. Porque eu que mandei vídeos são mais caras de todas. Mas pronto. Digo que se a foda é. Vale a pena. Por causa daquilo que traz boleios e o caralho. E com videoclipes das músicas originais. E assim também muito. Mas muito bacana. Eu não ando aqui a gastar dinheiro em Minecraft. Por assim dizer. Por pronto. E pronto. Então ficamos por aí. Esse foi o mini ponto de situação. Ficamos por aí então. Eu vou acabar. Eu vou tentar acabar ainda o One Punch Man hoje. Não prometo nada que eu por dia faça um progresso para aí 50 páginas. Sozinho. O que é. Por si. Ainda demora mais dois dias para aí a traduzir aquilo tudo. Se não. De parar com isso. Se tiver sorte também de aparecer agora. Vem. Deixei na parte em que havia cenas de batalha. E quando há cenas de batalha não há muita fala. Felizmente. Por isso. Prontos. Se cá a Devir aí também não me dá tanto trabalho a traduzir a merda deles. Foda-se. Que eu faço esse trabalho de graça. E mesmo assim estou a fazer um que considero. Acho. Considero que estou a fazer. Que tanto eu como o moço estou a um trabalho bastante superior. Àquilo que a Devir te faz. Eu. Pronto. Eu não sei o que é que se passa. Também não posso tirar conclusões. Mas pronto. Supongo que seja aquela cena que é. Eles são indústria única. São os únicos que estão a publicar mangás neste momento. E. Quando tu és o único a fazer algo. Quando tu és o único a um produto. Literalmente. Tens carta verde. Para fazer tudo o que tu podes fazer. É o mesmo. Até posso usar um exemplo mais rebuscado. É o mesmo. Exemplo. Que na Playershop. Num RPG. Se tu és a única pessoa a vender um certo item. E sabes que esse item. Já não pode ser obtido de mais maneira. Tu podes pedir até 100 bilhões. Mano. Se as pessoas vão comprar ou não. Isso é. Isso é. Isso é. Coisa do acaso. Mas como tu és o único a vender aquele item. Tu podes pedir o preço que quiseres. E fazer o que quiseres. Para vender aquele item. E. Prontos. É um bocão de rebuscado. Que aqui envolve trabalho de tradução. Em vender um item. Não. Mas eles literalmente têm de vender um produto. E como não há muita escolha. Não há escolha. Aliás. Para além daquele produto que eles têm. E da tradução deles que eles têm. As pessoas veem-se um pouco encorraladas. Especialmente quem não percebe patavina de inglês. Ou então quem não sabe. Ou então tem aquela xenofopia pelos brasileiros. Prontos. É. É. É isso. Esperados. Por isso. Prontos. Eu vou já dizer neste. Para dizer nem que eu não avisei. E também vou dizer depois no One Punch Man. O vídeo é. É. Basicamente só a minha opinião. Né. É aquilo que eu fiz. As minhas análises. As minhas conclusões. Não vão dizer que aqui. Eu estou a tardar como se algo que as pessoas tivessem fazer. É o que eu digo. Amigo. O dinheiro é teu. Se tu vais ou não comprar uma edição de Devir. É contigo. Eu só estou aqui a tentar avisar o pessoal. No que é que eles estão a meter. Antes de se meterem. E saber que há outras opções. Ou seja. Até. De momento como eu estou a ver. Até o inglês é uma opção mais viável. Que coisa da Devir. Que a edição da Devir. Por isso. Prontos. Então prontos. Fiquem por aí. Eu tenho de ir fazer o resto da tradução daquela merda aí. Tenho mesmo de despachar isto. Mas não posso. Também. Despachar mesmo. A pressar. Porque senão me dá merda. Prontos. Fiquem até aí. Fiquem até o próximo vídeo.